Galera, o segredo da eficiência está na simplicidade, preste atenção nisso, tá? Por que eu estou falando em simplicidade? Porque hoje a gente vê o marketing dos cursinhos inundando o mundo dos concursos através de campanhas e tal, e um monte de gente colocando dentro do estudo estudar uma coisa simples, tá? Eu tenho que ver a teoria e fazer questões, simples. Só que aí estão criando várias etapas, como se fossem várias ações necessárias, que estão alongando demais o estudo, fazendo o aluno perder muito tempo com coisas que não têm a ver com acertar questões na prova. Por que vocês estudam as matérias? Qual é o objetivo da gente? O objetivo da gente é acertar questões, só isso. Não vai sair daqui nenhum jurista, nenhum especialista, nada. Vocês só precisam acertar questões. Então, tudo que a gente faz dentro do estudo para concurso deve ter esse objetivo. Aí fica fácil você classificar em firula ou não as coisas, se você tiver isso como objetivo. Tá? Então, assim, faz o teu planejamento e faz a tua base com o mínimo de material, né? De firulas, de coisas. Eu não vou citar tipos de material aqui para não entrar em celeuma. Mas você só precisa de um bom material em PDF completo, algumas videoaulas para quando não entender o material completo e um site de questões. Só isso. Você não precisa de mais nada. Tá? E aí, Abra, como é que eu vou me organizar? No link aqui da descrição tem link para planilhas gratuitas. Pega uma planilha gratuita do método, que é gratuito, tá? Então, eu trabalho, eu faço coaching, faço acompanhamento, mas o meu método eu dou de graça. Eu só não dou de graça o acompanhamento porque eu não posso, né? Eu não consigo atender todo mundo. Enfim, também não trabalhar de graça ninguém vai, né? Então, eu faço um trabalho de treinamento, né? De condicionamento. O aluno, quando entra no coaching, ele trabalha as deficiências dele, e aí eu passo toda a minha experiência para ele, e é por isso que exige um custo. Mas o método, você pode baixar gratuitamente, aí vai se embora, meu amigo, vai estudar. E depois volte para trazer o depoimento. Mas entendam que para ser eficiente, para andar rápido, para bater o edital, Ah, professor, para que eu vou bater o edital? Para bater de novo, porque você precisa repetir. Você não vai passar no concurso batendo o edital uma vez. Ninguém aprende contabilidade, constitucional, administrativo, informática, raciocínio lógico de uma vez. A não ser que você seja um gênio. Aí, sendo um gênio, você está no lugar errado. Você não devia nem estar aqui. Você devia estar no ITA, em Harvard, sei lá. Beleza? Não vou falar no ITA não, porque eu tenho um aluno do ITA. Estudando para ser fiscal, né? Para ser auditor fiscal. Então, trabalhe sempre com a simplicidade. Com base na simplicidade. É aquela questão que eu falo do minimalismo, né? Você trabalha dentro daquela região ali de materiais que realmente são úteis. O resto é firula. Então, não precisa ficar fazendo resumo. Vou falar. Pô, resumo? Para quê, pô? Vai fazer resumo? Vai gastar tempo fazendo resumo? Tem resumo pronto. Flashcard. O cara fica fazendo com o flashcard ali, pergunta e resposta. Pergunta e resposta é questão. Já está pronto. Veja o que são sutilezas, né? Detalhes aí. Coisas poucas. O cara vai gastar um tempão fazendo resumo. Depois vai ter que ficar verificando se ele tem coerência. Se você não tem, se você não tem, não façam isso, tá? Trabalhem de forma objetiva, tá? Ah, eu quero acertar questões de constitucional. Eu vou ler a teoria de constitucional. Se você não entender, eu vou ver videoaula e vou fazer questões. E aí, no método 4.2, você sabe, né? Vocês têm quatro dias de teoria, dois dias de revisão. Alternando dois grupos. Aí, vocês vão fazer, nos dias de teoria, questões de fixação. Sempre ao final do tempo de cada matéria. Vocês podem colocar de 60 a 120 minutos em cada matéria. E aí, fazem essa questão de fixação só pra ver como aquilo pode ser cobrado. E aí, nos dias de revisão, vocês vão fazer questões de teste. No site de questões, vão revisar o que é. De forma sistemática, quadradinha. E aí, é só uma questão de tempo. Tá bom? Mas não se esqueçam disso. Objetividade é muito importante. Se você quiser ser meu aluno no programa de coaching, o link tá aqui na descrição do vídeo. Tá? E aí, é só clicar na descrição. Vai lá pro site. Vai conhecer o programa de coaching. Vai poder ser meu aluno. Tá? Não deixe de se inscrever no canal. Tá? Ative. E é muito importante. Ative as notificações. E é muito importante que vocês compartilhem. Então, se você tiver algum grupo de WhatsApp. Pega esse link aqui. Joga lá. Pra galera conhecer o meu trabalho. Eu te ajudo com as dicas. Você me ajuda divulgando o meu trabalho. Fazendo com que mais pessoas deixem de ser coisadas. Tá bom? E é isso. Grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu! E aí, tá bom. E aí, tá bom.